Conheci o aplicativo através do Facebook, através do Felipe Velatão, porque ele já esteve aqui no nosso bairro. Aqui é o bairro Jardim Maitá, fica localizado aqui no Parque Atabaia. Vendo a nossa situação do bairro, aproveitei para fazer uma reclamação. Eu pago a taxa de iluminação pública, venho aqui na minha conta de luz e nunca tive iluminação pública na porta da minha casa. Da onde passa a linha do ônibus, para cá não tem asfalto nenhum. E todas as ruas estão na mesma situação, todas esburacadas, sem iluminação pública nenhuma. Só que eu acho engraçado eu pagar R$ 25,00 numa taxa de contribuição de iluminação pública, sendo que eu não tenho na porta da minha casa, que é onde eu mais preciso. Eu acho que é uma forma da população, de todo mundo que tem uma reclamação a fazer, dispor o problema e ver o resultado. R$ 25,00 numa taxa de contribuição de iluminação pública, que é uma reclamação a fazer, dispor o problema e ver 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 o problema.